Parabenizar a Cidade de Caxias por, mais uma vez, estar sendo retratada em nível nacional como exemplo na planificação. Olá, eu sou o Júlio Massilva, jornalista e pré-candidato a vereador na Cidade de Caxias. Quero parabenizar a Cidade de Caxias por, mais uma vez, estar sendo retratada em nível nacional como exemplo na planificação. Caxias, mais uma vez, foi visitada pelos 26 estados e representantes estiveram aqui visitando as unidades básicas de saúde, vendo como a planificação está sendo implementada no município de Caxias. A planificação nada mais é do que mudanças nos processos de trabalho, que dão mais eficiência e mais qualidade no atendimento da população, evitando filas, fazendo com que o atendimento chegue a quem realmente precisa. Esta ideia que agora está servindo de modelo para o Nordeste e para o Brasil. Que maravilha! Parabéns, mais uma vez, todos os profissionais de saúde envolvidos, os profissionais desde o agente comunitário de saúde, os profissionais das unidades básicas, todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, contribuem para que a planificação seja um sucesso em Caxias e hoje seja uma referência nacional. Parabéns! Parabéns!